Eita, quer mais um sucesso do Beijo do Vampiro? Alô Zombardi, a galera da Esquima 10, chama na pressão E vem dançar no meu piseiro, venha comigo, vem pra cá Que o forró já começou e não tem hora pra parar Venha dançar no meu piseiro, venha comigo, vem pra cá Que o forró já começou e não tem hora pra parar Dance, 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 dance comigo assim Dance, 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 vem mexendo, vem pra mim Dance, 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 dance comigo assim Dance, 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 vem mexendo, vem Que o forró já começou e não tem hora pra parar Venha comigo no piseiro, venha comigo, vem pra cá Que o forró já começou e não tem hora pra parar Venha comigo no piseiro, venha mexendo, vai Dança, 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 dança comigo assim Dança, 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 vem mexendo, vem pra mim Dança, 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 vem mexendo, vem pra mim Dança, 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 vem mexendo vai Ora, mocegão, esse é beijo do vampiro Alô, zumbia, garanto, maranhão, chama na pressão E vem dançar no meu piseiro, venha comigo, vem pra cá Que o forró já começou e não tem hora pra parar Venha dançar no meu piseiro, venha comigo, vem pra cá Que o forró já começou e não tem hora Dança, 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 dança comigo assim Dança, 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 vem mexendo, vem pra mim Dança, 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 vem mexendo, vem assim Dança, 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 vem mexendo, vem pra mim E dança, 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 dança comigo assim Dança, 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 e vem dançando um forrozinho Dança, 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 dança comigo assim Dança, 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 vem mexendo menino Isso é beijo do vampiro Com seu mais novo sucesso